Atendendo a pedidos, hoje vou contar um pouco mais sobre como o Botox Sack funciona. Essa suplementação de colágeno hidrolisado tem dado o que falar e não é por acaso. Saiba tudo neste post, ao longo do tempo, o corpo humano está sujeito a ação de radicais livres e outros fatores que interferem diretamente na saúde e na aparência. Esse é um processo natural da nossa vida. A pele tende a ficar mais flácida. As rugas e linhas de expressão se tornam cada vez mais perceptíveis. Os cabelos ficam grisalhos e menos resistentes. As unhas também ficam quebradiças. Até mesmo as articulações sentem esse impacto. Quem nunca tomou um relaxante muscular para dor nas costas ou nas pernas, que atire a primeira pedra. O que pouca gente sabe, é que isso tudo tem relação direta com o colágeno. Essa é uma proteína que nosso próprio organismo produz, para dar sustentação a praticamente tudo no corpo, desde a pele, cabelo, unhas, até as articulações e outras estruturas internas. Para conseguir manter os aspectos estéticos em dia, a suplementação de colágeno é sempre uma boa ideia. Ela pode contribuir para retardar o envelhecimento precoce. Continue acompanhando este texto, e você terá todos os detalhes sobre o produto analisado. Vamos conferir se Botox Saki é bom mesmo ou só propaganda enganosa. O que é Botox Saki? Botox Saki é um preparo em pó para bebidas instantâneas à base de colágeno e outros nutrientes. Ele pode ser usado tanto, para substituir refeições quanto para complementar a dieta. Além de ser uma excelente fonte de colágeno, o produto é repleto de vitaminas, minerais, proteínas, fibras e outros ingredientes criteriosamente selecionados. Com esse mix de nutrientes, a aparência e a saúde ficam muito melhor. Os potes são enormes, com 900 gramas cada. Como são necessários somente 30 gramas para cada porção, e recomenda-se tomar um Saki por dia. A embalagem rende um mês de uso. Benefícios do Botox Saki Os resultados do Botox Saki são impressionantes. Se ele for consumido de acordo com as instruções, e for combinado com uma rotina saudável de alimentação equilibrada e exercícios, é possível notar as seguintes mudanças. Retardo do envelhecimento O Saki ajuda na renovação celular, o que contribui para que os temidos sinais do envelhecimento sejam controlados. Isso incluir pés de galinha, bigode chinês, marcas de expressão e outros danos à pele. Seios mais firmes O colágeno hidrolisado do Botox Saki, funciona como um estímulo à sustentação da pele, minimizando a flacidez. Esse efeito se torna bem perceptível nos seios, que ficam menos caídos. Redução de celulites A celulite tende a formar furinhos cada vez mais profundos com o avanço da idade. Mas o produto deixa a pele mais firme e uniforme, com menor propensão a esse tipo de problema. Prevenção de estritas As estrias são cicatrizes permanentes na pele, decorrentes principalmente da gravidez, e de processos de crescimento, ou aumento de peso muito intensos. O colágeno pode ajudar a dar mais elasticidade para a pele, prevenindo o estriamento da derme. Emagrecimento Ao optar pela substituição de uma refeição por dia pelo Botox Saki, um resultado inevitável é a diminuição do peso corporal. Afinal de contas, esse é um alimento com poucas calorias e rico em nutrientes, que favorecem a massa magra, ajudando a eliminar as gorduras. Efeito Detox Os ingredientes do composto são ricos em fibras, que estimulam o trânsito gastrointestinal, e diminuem a retenção de líquidos. Dessa forma, nota-se um efeito desintoxicante muito interessante, para se livrar de toxinas e impurezas do organismo. Efeito Antioxidante O produto reduz a ação dos radicais livres, rejuvenescendo a aparência, e evitando a oxidação das células. Isso se deve principalmente devido à adição de vitaminas na fórmula. Sensação de leveza e bem-estar A qualidade de vida, de quem toma Botox Saki é muito melhor. Esse produto é capaz de trazer mais leveza e bem-estar para o dia-a-dia, além de dar aquela turbinada na autoestima. Onde comprar o Botox Saki Para comprar o Botox Saki original, é preciso entrar no site do distribuidor oficial. Tome muito cuidado com falsificações. A empresa não permite vender no mercado livre ou outros marketplaces. Portanto, deixei o site oficial na descrição ou abaixo do vídeo. Para construir o S.P.E.U.S. Para construir o Senhor volevo final o canal. balance o P.E.U.S